Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltamos com mais uma aula, hoje terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, aula da Escola da Inteligência. Então, por gentileza, dormia, peguem lá o materialzinho de vocês, a apostila aqui da Inteligência Saudável e vamos lá para a página 157, tá? Onde vamos conhecer a história do Grilo de Galá, tá? Conhecemos diversos personagens aí e onde diversos personagens têm características saudáveis e as características não saudáveis, né? E agora vamos conhecer sobre a história do de Galá. E antes de começar a história, eu quero parabenizar todos que enviaram vídeo para a prof do teatro lá, contaram como foi, eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, parabéns galera. Então, vamos começar a história com vocês, hoje eu vou ler com vocês a historinha, tá bom? Lá na página 158, então. 158, tá? Vamos lá galera. Diga lá, um grilo que sentia prazer em aprender, mas que se cobrava muito. Diga lá, era um grilo alegre, entusiasmado, adorava perguntar e conversar. Ele também amava aprender, amava ler livros e ouvir atentamente as pessoas. Diga lá, sempre dizia para seu amigo Grico, eu amo aprender. Puxa, Diga lá, nunca vi alguém gostar tanto de livros, gostar tanto de estudar. Certo dia, Diga lá, estava repousando e de repente viu Grico e outro grilo discutindo. E lá estava Grico, em uma confusão. Como era forte, disse para o outro grilo fraquinho. Saia desse galho, quem manda nesse pedaço sou eu. Mas eu só estava tirando uma soneca. Vai ver melhor, né? Soneca? No meu galho. Saia daqui, se não quiser levar um tabef. Grico aprendeu errado. Ele aprendeu que a força está na violência. Ei Grico, você não ganha tudo na força. Isso não está certo. Mas foi assim que me ensinaram. Eu aprendi que os fortes mandam para os fracos. Ai, verdade. Mas a maior força está no cérebro. E falando em força, eis que de repente veio um sábio voando doido para comê-los. Esperto, num rápido reflexo, Diga lá, pegou Grico com uma pata e indicou para ele pular em zigue-zague. Assim conseguiriam fugir do pássaro. Procedendo, galera. Ufa! Muito obrigado! Você é mais fraco do que eu, mas me salvou. Como você aprendeu a correr daquele jeito, Diga lá? Diga lá, apontou para a sua cabeça. Foi então que Grico sentiu que precisava nutrir seu cérebro, que precisava aprender a gostar de aprender como Diga lá. No outro dia, Diga lá, como sempre, chegou animado à escola, cumprimentando todo mundo que encontrava. Olá, professora! Olá, diretor! Olá, amigos! Grico estava na mesma classe de Diga lá. Quase nunca prestava atenção às aulas, mas aquele dia foi diferente. A professora estava dando aula de história e ele notava tudo. Diga lá, ficou impressionado com o seu amigo. Aprendi com você, Diga lá, que a força está no cérebro. Legal, amigo! E vou tirar nota melhor do que a sua, Diga lá. Sai dessa, Grico! Isso nunca aconteceu. Aposto um sorvete de abacaxi. A prova seria na semana seguinte. Grico chegava em casa, almoçava, descansava uma hora e logo pegava os cadernos e livros. Mas não é possível. Será que ele vai tirar nota melhor do que eu? pensou, Diga lá, né? Diga lá, ficou preocupado e esqueceu-se do que a professora sempre dizia. Não importa quem tira a melhor nota. O que importa é que vocês tenham o prazer de aprender e que aprendam bem. Diga lá, não queria jamais perder essa parada e sempre dava uma espiada na casa do Grico para ver o que ele estava fazendo e ficava apavorado. Puxa, o Grico não para de estudar. Preciso me esforçar. Se não, ele vai tirar uma nota melhor que minha. Melhor que eu, né? Na hora da prova. Chegou. Afinal, o dia da prova, Grico aparecia confiante. Parecia tão confiante. Eu vou tirar nota boa nessa prova. Diga lá, sabia toda a matéria. Mas, ele estava preocupado em tirar uma nota boa que perdeu a concentração. E quanto mais nervoso ele ficava, menos se lembrava do que havia estudado. Se relaxasse e se cobrasse menos, se lembraria com facilidade. Quando a prova terminou, ele estava arrasado. Depois da prova, eu sabia todas as respostas, mas não consegui me lembrar de nada. Vou tirar uma nota péssima. Quando vier as notas, Grico tirou uma nota muito melhor que a do que daqui, a do Diga Lá. Nunca isso tinha acontecido antes. Olha só, gente. Como que vai terminar essa história, hein? Vamos lá. Diga Lá pegou o sorvete para o amigo, pagou o sorvete para o amigo, ficou mudo e saiu. E aí, espere um pouco, diga Lá. Pare de se cobrar e não se sinta diminuído. O que vale não é tirar a melhor nota, mas realmente aprender. É, você tem razão. Vamos lá, mim. Você me ensinou que a força está na nossa inteligência e não na violência. Você acabou de me ensinar algo valioso também. Eu? O quê? Que eu não posso achar que sou o melhor sempre, nem ficar exigindo muito de mim. Ou ficar competindo com meus amigos. O que vale mesmo é gostarmos de aprender. Que legal. E nós estamos aprendendo grandes coisas juntos. E os dois amigos cantaram e dançaram a tarde toda. Olha que história legal, gente, né? Onde o diga Lá é um personagem muito inteligente e gosta de aprender. E que isso não é uma coisa boa para o outro amigo. Onde a violência não leva nada, né? A violência não leva absolutamente nada. Então, a nossa força está na nossa cabecinha. Nosso cérebro. Mas o diga Lá, o que acontece? Ele sempre quer... Ele se cobra muito. Ah, se ele erra alguma coisa, ele se cobra. Fica mal. Fica se julgando, né? E não é assim que funciona. Igual vocês, vai ter a nossa avaliação também em breve na escola. E eu sei que vocês ficam um pouquinho nervosos, ficam preocupados. Só que pensem assim, vocês sabem. Vocês vão lembrar das questões, né? É preciso ter calma e não pensar assim. Eu preciso tirar uma nota boa. Eu tenho que tirar uma nota boa. Não, você vai sentar na sua cadeirinha e você vai ver se você realmente aprendeu. Né? Vai fazer aquilo com tranquilidade, não com nervosismo. Bom, gente? Então, essa história aqui é muito importante. Ela vem em uma hora muito boa pra gente poder refletir agora nessa semana de avaliação de vocês. Tá bom, gente? Então, qualquer coisa, podem reler aí em casa novamente, tá? Bom, gente. Agora, tem uma atividade bem legal pra vocês. Lá na página 171 tem umas plaquinhas. Saudável e não saudável. Olha só. Não saudável e saudável, tá? Vocês podem pegar as plaquinhas, recortar e colar no palitinho de picolé. Ou pode se dar na mão mais uma plaquinha, tá bom? E como que vai ser esse jogo? Vocês pesquisem em casa imagens de pessoas brigando, de pessoas sendo gentis, de pessoas tendo atitudes boas e atitudes ruins, tá? Pesquisem bastante imagens aí em casa, tá? E no jogo vai ser o seguinte. Uma pessoa vai levantar essa imagem. Exemplo, levantei a imagem de pessoas brigando. Aí, os demais que estão participando do jogo vão levantar a plaquinha. Se é saudável essa atitude, essa atitude não é saudável, tá? Aí, pega outra plaquinha da pessoa, ajudando um idoso a atravessar a rua. É uma atitude saudável ou não saudável? Uma atitude saudável, ajudar os outros. Não vou levantar a plaquinha do saudável, tá bom, gente? Então, recordem as plaquinhas lá e brinquem em casa com seus familiares. Não precisa entregar essa atividade hoje, tá? Brincar em família, atividade em família, pode fazer com calma. Tranquilo? Então, tá bom. Então, por hoje é a história. Reflitam sobre a história, releiam de novo ela. E façam lá o jogo daí, com o tempo, com o tempo, com mais calma. Sobre o jogo de perguntas e respostas, se a atitude é saudável ou não saudável. Beleza? Qualquer dúvida, podem contar pra prova. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.